Olá meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu vim gravar um vídeo arrumando meu material escolar pro quinta-feira uuuuh então gente, vamos lá quer mais material comigo? então vamos lá e arrumar o uniforme também tá? então vamos lá primeiro, roda abertura então gente vamos começar no meu material escolar, vamos começar pela mochila que é o mais, né meio fácil, então vamos lá gente, mostrando a minha mochila de 2016 uuuuh, ela já quebrou aqui acho que é um negocinho aqui porque eu carrego muito peso na escola no quarto ano ela é de costas então vamos lá então gente, só um pé de ferna do seu estilo vamos lá vamos arrumar gente, agora eu vou mostrar minha agenda aqui, ela é de linda aqui, ela é linda então vou pôr algumas coisas pra lá tá? mas eu vou mostrar pra cá porque minha cama é menor gente, meu cartaz da escola gente, é porque na minha escola, né vai, já vai lanche, né não precisa ficar comprando lanche aí o cartaz pra eu saber e vamos pro bolso do meio o que é as coisas meninas meu estojo da princesa Sofia gente, eu não vou precisar falar os homens porque eu já mostrei isso no meu material escolar das 16 menos os livros que estão aqui que estão lá em teto então vamos lá aí aqui eu guardo minha régua de 30 centímetros e meu dicionário de língua portuguesa ele é um tijolo, viu só pra conquistar no bolso gigante que cabe um milhão de material ontem, hoje teve o português meu caderno é de português gente, eu tenho a prova de jogar que é de inglês eu sou ruim do inglês mas consegui fazer a prova essa aqui é de português caderno de atividade português caderno de atividade outro de português porque eu não tenho só no caderno de português gente, na minha escola olha só a capa deste livro gente é lindo olha só, gente a capa de inglês pra mim é a mais bonita de todas é muito bonito e aqui tem adesivos eu gosto de adesivos, gente por isso que eu amo esse livro tá, minha mochila tá vazia como vocês podem ver quanto no bolso do maior quanto no bolso do médio e quanto no bolso do pequeno tá tá tudo vazio não dá pra fazer assim é como confio gente, vou deixar minha mochila pra lá tchau mochila depois eu cuido de você vamos usar os materiais gente, eu vou pegar minha agenda aqui aqui tá o calendário pra eu fazer a minha é quinta então tem português, português, matemática e ciência gente só pode ter prova de português ah não, amanhã é de história e aí acabou, as provas pra mim vamos lá vamos lá é português, português peraí gente, os dois cadernos de atividades de português e de uma pança aqui tá o queijo de hoje o queijo de amanhã o caderno de português e o livro de português tá, e é matemática então vou pegar aqui dentro da caixa o livro e o caderno o caderno o caderno, o livro ele tem só pela grossura ele vai ter bastante salão de matemática hein gente pela grossura ele já dá pra saber ai ai eu amo matemática gente, minha matéria preferida é matemática eu quero aprender logo o resto quadrado divinte meu caderno de matemática do Frozen eu arrumei uma utilidade pra esse caderno e é tipo, muito bonito e cheio de bababá e vamos lá né é... o caderno de atividades de matemática só um porque é pouca a atividade e ciências eu vou levar o meu caderno pra ir gente o meu caderno de ciências ele é amarelo comum e tem 19... o meu caderno de atividade de matemática é... não sei o que é vamos lá né vamos lá música da atividade de ciências gente do céu o livro é maravilhoso olha a capa que lindo gente é um robozinho que tá no ar e aqui tem as outras opções que vem conceder todos os meus livros o de inglês vem com dois aí ó o do quinto ano só vai até o fim tá gente quinto ano é maravilhoso gente eu quero um robozinho vou pegar minha mochila vamos lá vamos começar pelo bolso grande tá e dá pra ajeitar dá pra ajeitar gigante vamos lá eu vou pôr tudo que a gente preparou né que eu mostrei e vou pôr tudo aqui dentro da mochila então vamos lá eu pegou tudo de uma vez e enfiou logo na mochila pra tudo que eu trabalho humm olha só olha só gente muito pesado pronto no tanto trabalho primeiro bolso feito vamos fechar agora o bolso do meio eu vou colocar meu estojo meu minhoco meu 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 estojo humm na minha régua de trinta centímetros normal gente é simples arranco meu dicionário de língua portuguesa é mesmo dicionário de língua portuguesa é porque eu tava olhando aqui pra né ver se eu não sei o que não é dicionário de língua portuguesa vamos lá bolso do meio feito fechar bolso pequeno e depois a gente vai ter um bolso do lado talvez gente não posso do lado eu vou pôr meu cartinho negócio de bônica escola de abril de 2016 tá ano bom de pequeno minha agenda e só da mochila acabou vamos fazer agora o do uniforme gente um beijão pra vocês brasileiros mua 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 mua